No capítulo anterior, você conheceu os detalhes do ataque da polícia alagoana ao esconderijo de Lampião, quando ele, Maria Bonita e mais nove cangaceiros foram mortos. Hoje, nós vamos mostrar as armas usadas no encontro final entre o bando cangaceiro e a volante do Tenente Bizerra e contar também as várias versões sobre a morte de Lampião que perduram através dos tempos. Vem com a gente! Tenho aqui em minhas mãos as pistolas Luger Parabelo de fabricação alemã 9mm. Este exemplar foi utilizado por Lampião e hoje pertence ao historiador João de Souza Lima. Este é o fuzil Mauser 1908, também conhecido como mosquetão de fabricação alemã calibre 7mm. Foi utilizado tanto pelas volantes como também pelos cangaceiros. No cangaço, quem utilizou este exemplar foi o cangaceiro Barra Nova. É uma arma de excelente precisão e com um tiro de segurança. O seu acionamento, você pega o ferrolho, traz a retaguarda, leva à frente, leva o ferrolho à direita e ele está pronto para a execução do tiro. Estes são exemplais das pistolas metalhadoras C96 Mauser de fabricação alemã. Ela, originalmente, tem um calibre 7,63mm, depois transformada para 9mm. É também conhecida como cabo de vassoura, pelo seu cabo se assemelhar a um cabo de vassoura. É uma excelente arma, executa o tiro de precisão e com bastante segurança. Ao acoplar a coronha de madeira, ela executa um tiro com mais precisão, tanto intermitente como rajada, até 3 tiros. Ao retirar a coronha de madeira, ela se transforma em coldre para transportar a arma. E por isso, também leva o nome de caixa de pau. Por fim, a metalhadora Bergman, 1934, fabricação alemã, calibre 9mm. Ela é a estrela de Andico, uma excelente arma e pode utilizar carregadores para 40 e 50 cartuchos 9mm. As armas apreendidas pela volante policial Colapião podem ser encontradas aqui, no Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas, situado em Maceió. Em particular, temos aqui a pistola Luger 9mm Parabellum, utilizada por Lampião, bem como o fuzil Mauser Mosquetão 7mm, adaptado e que também foi utilizado por Lampião. Temos também o fuzil Mauser 1908, de fabricação alemã, 7mm, utilizado tanto pelas volantes como pelos cangaceiros. É fundamental registrar que a carabina Winchester, calibre 44, modelo 1873, foi a principal arma longa utilizada pelos cangaceiros entre o final do século XIX e as duas primeiras décadas do século XX. Conhecida como Papo Amarelo, foi substituída em 1926, quando o bando de Lampião recebeu do governo federal, por meio de Padre Cícero, 50 fuzis Mauser, modelo 1922, para combater a coluna Prestes, movimento militar revolucionário que lutava para depor o presidente Arturo Bernardes. Nesta mesma ocasião, Lampião recebeu a patente de capitão da Brigada Patriótica, milícia composta por bandidos, criada por coronéis sertanejos, com a finalidade de defender os governos estaduais, contra os ataques das forças rebeldes, comandadas por Miguel Costa e Luiz Carlos Prestes. Já a Bergman 1918, também foi amplamente utilizada pelas volantes nos dois últimos anos do cangaço, assim como a pistola metralhadora Royal, uma imitação da Mauser 96 alemã. Conforme esta declaração, a arma que está na foto foi comprada, em março de 1963, pelo coronel Raimundo Rosário, da PM da Bahia, ao coronel João Bezerra, chefe da volante que matou Lampião. A documentação atesta que a mesma, tal qual a Mauser 96, foi utilizada no combate de Angico. Poxa, que ótimo! Olha, contam que as mulheres cangaceiras usavam pequenas pistolas, calibre 635, escondidas sob as roupas. Pois é, isso não é verdade. Veja só o que diz Dadá, viúva de Curisco. A minha arma era um revólver 38, coto de cavalinho, cartucheira de duas camadas e balas, que eu carregava numa panelinha. As caixas de bala. Eu gastava muito. Essas fotos provam que Inacinha e Maria Bonita não desgrudavam de seus revólveres. E tem mais. As mulheres também usavam pistolas Braumin FN, calibre 7,65, que estavam longe de ser apenas uma simples pistolinha. Era uma arma portátil, mas de porte considerável. Mas afinal, as cangaceiras também combatiam? Não, não, não. Isso não é verdade. Quando havia confronto, as mulheres eram sempre mantidas na retaguarda, protegidas por três ou quatro cangaceiros. Das 41 mulheres que entraram no cangaço, somente Dadá, companheira de Curisco, combateu efetivamente, já que seu marido, com os dois braços paralisados por ferimentos recebidos num tiroteio em Sergipe, em 1939, ficou sem condições sequer de segurar armas. Hum, entendi. E esse negócio de que a Grota do Angico só tem uma saída? Isso é mito. Quem vai ou já foi à Grota, constata que ela tem mais de uma saída. Tanto é verdade que 24 cangaceiros escaparam durante o tiroteio justamente por uma dessas saídas. Epa, linda aura, segura aí sua narrativa que o barco do forró vai passar aqui do nosso lado. O Zé Brejeiro, sem tirar as mãos do timão do barco, diz pra gente aí mais um verso sobre Lampião. Beleza, seu menino. Vamos lá. Quando o cerco da polícia afrouxava os cangaceiros, Lampião mandava às feiras seus espias ou pombeiros. Eram cabras que serviam como os melhores coiteiros. Lampião, por esse meio, sabia toda a notícia de todos os movimentos das volantes da polícia. Nisso pairava o segredo da sua grande perícia. Pessoal, tamo chegando. Tamo chegando mesmo, então, encosta aí, simbora. Vamos descer, gente, vamos descer. A entrada da Grota do Angico fica no porto da Forquilhinha, município de Poço Redondo, em Sergipe, margem direita do São Francisco, 11 quilômetros rio abaixo do porto de Piranhas. Em 1938, a fazenda onde a grota está situada pertencia ao município de Porto da Folha e tinha o nome de Forquilha. A propriedade, que à época media 1.980 hectares, era de Guilhermina Rodrigues Rosa, viúva de Cândido Rosa, com quem teve 14 filhos. Dois deles, Pedro e Durval, entrariam para a história como os coiteiros de Lampião, que levaram a tropa volante ao encontro fatal com o Rei do Cangaço e seus cabras. Você gosta de armas e tiro esportivo? Quer aprender a calibrar qualquer mira e luneta e conhecer tudo o que você sempre quis saber sobre o fascinante mundo das armas de pressão, de fogo e as melhores técnicas de tiro com luneta e mira aberta? Então é só ler esse livro, O Fascinante Mundo das Armas de Pressão e Fogo, História e Técnicas de Tiro, de autoria do atirador, armeiro e instrutor W Sniper. O livro é digital, e-book, e você não paga frete. É só fazer o download e ler a qualquer hora, em qualquer lugar, no seu smartphone, notebook ou computador. Peça já o seu, exclusivamente, através deste e-mail do vídeo. Nos dias de hoje, pesquisadores e visitantes ainda encontram vestígios do combate, como marcas de balas nas rochas e cápsulas de munição que ficaram mixuradas ao cascalho dos leitos secos dos riachos Angico, Forquilho e Tamanduá, que correm apenas em época de chuvas intensas. Eita, e agora, Zé? A caminhada é longa. Rapaz, vamos esticar as pernas, viu? Mas quem conhece mesmo essa caminhada é lindaura. João, comigo? Vamos embora! Vamos embora, vamos embora que o negócio é grande. A viola tá chorando, tá chorando de saudade, tá chorando de saudade, e chorando de compaixão. Degolar o virgulinho acabou se lampeando. Bora, João! A viola tá chorando, tá chorando. A viola tá chorando. Ei Zé, chegamos na grota do Angico É, chegamos Eita rapaz É aqui que morreu Lampião, Maria Bonita Nove cangaceiros de soldado Adrião Ó João Tem escritor que diz Que Lampião não morreu não aqui em Angico Ele teria fugido lá para as bandas de Minas Gerais ou Goiás Onde teria falecido com quase 100 anos E ainda Teriam colocado um sósia Para morrer no lugar dele Veja que isso é um delírio Imagine você Como é que um sósia ia entrar no bando de Lampião Ele teria que ser tão parecido com Lampião Que ele teria que enganar Maria Bonita E todos os cangaceiros que conviviam com Lampião Há muitos anos Então isso é uma loucura Além do que Ele teria que se dispor a ter morrido por Lampião Ainda dizem Que Maria Bonita Quando viu Luiz Pedro fugindo Ela chamou ele Para dizer para ele Cumprir a promessa feita para Lampião Nós temos que lembrar Que em 1927 Luiz Pedro matou por acidente Antônio O irmão mais velho de Lampião Aí Lampião fez uma espécie de inquérito no grupo E descobriu que Luiz Pedro Era um inocente Matou por acidente Então Luiz Pedro Por conta disso Ficou amigo de Lampião O resto da vida E prometeu morrer Quando ele morresse Aí no dia do tiroteio aqui em Angico Alguém disse que Maria Disse isso para Luiz Pedro Luiz Pedro Não fuja Você não disse que ia morrer com Lampião? Aí Luiz Pedro voltou E acabou morrendo Mas eu não acredito nessa história Porque Maria estava ferida Com um tiro no estômago Com um tiro nas costas Ela não teria nunca forças Para dizer uma frase toda dessa Então acho que é mais uma invenção Nessa história de Lampião É, o povo fala demais, né Zé? O povo diz também Que os cangaceiros só morreram Porque eles comeram e beberam Da comida envenenada Que os coiteiros trouxeram Uma noite antes do ataque Na noite anterior ao tiroteio O Lampião já estava aqui Estava todo mundo acampado Nesse mesmo lugar que vocês estão vendo, né? E está todo mundo arranchado direitinho Bonitinho Só que essa história do envenenamento Não tem pé e nem cabeça Se todos tomaram veneno Todos estariam envenenados E na hora do tiroteio Naquela correria toda 25 escaparam e 11 morreram Então, com o veneno Nenhum deles poderia ter corrido Fugido e atirando para trás Então essa é uma outra história alucinada Outra coisa, João É verdade Que dizem por aí Que Lampião Nunca foi comprovado Eu acho que é uma história falsa E os objetos e valores do bando? O que aconteceu? Quando Lampião, Maria Bonita E os outros cangaceiros Foram mortos aqui na grota A volante se apropriou Daquilo que eles levavam Ou seja, houve um saque Nos corpos dos cangaceiros Que levavam muito ouro Muitas joias Roubadas ao longo dos anos Então essas joias Esse ouro Esse dinheiro Muito dinheiro Foi distribuído entre os policiais E vendido para muita gente Alguma coisa apareceu No Instituto Histórico de Alagoas Mas uma coisa muito Aquém do valor Daquilo que eles levavam E até a nossa primeira dama De então Primeira dama da República Dona Darcy Vargas Recebeu de presente Um colarzinho Que o Tenente Bizer entregou para ela Que foi capturado com Lampião Muito obrigada, João Você sabe que essas informações Que você me deu Não tem em todos os livros Né não, Zé? Dá uma conversa aí, Zé? É pra agora Soluçando de saudade Gemendo de compaixão Degolar o virgulino Acabou-se Lampião Vambora, menino Quem quiser conhecer melhor A história do cangaço E em especial a de Lampião Precisa visitar o Instituto Histórico E Geográfico de Alagoas Localizado na esquina da ladeira Do Brito com a Rua do Sol No coração de Maceió O Palacete Rosa Prestes a completar 150 anos Abriga o mais importante acervo Da história alagoana Desde a emancipação política De Pernambuco Em 1817 Presidido pelo Dr. Jaime de Altavila A instituição tem um espaço Reservado para os objetos Capturados há 80 anos Pela Força Volante Do Regimento Policial Alagoano Logo após o confronto em Angico Aqui estão então Três peças Das principais Que vieram para o Instituto Histórico Em 1938 Doadas pelo Governo do Estado Através do Dr. José Maria Corrêa das Neves Que era o secretário do Interior Educação e Justiça do Governo do Estado Pois não, professora Então nós temos aqui O chapéu de Lampião, não é isso? Exato O chapéu de Lampião Que foi capturado pela Volante No dia em que ele morreu lá em Angico Perfeito Conforme descrição Da relação do material Que está O original no nosso arquivo Demonstrando a autenticidade Das peças Que existem no Instituto Histórico Muito bem Então aqui Eu só queria mostrar uns detalhes As pessoas veem no cinema Isso aqui, professor São moedas na testeira, não é? Exato Que são moedas da época São réis, não é isso? E Lampião também usava outro chapéu Outros chapéus, não é? Com moedas de ouro De ouro, exato Que desapareceram completamente É o que dizem, não é? É o ouro Some de repente Quem sabe Onde vai Então Aí nós temos aqui também, professor O punhal O famoso punhal de Lampião Que deve ter matado muita gente, não é? Exatamente Certo Esse punhal Com um local Onde Foi atingido Ele foi atingido por uma bala Que ele também atingiu Não só a bainha Como O próprio punhal Que está Amassado Amassado Lembrando, professor Que esse punhal O Lampião Sangrava as pessoas De um modo terrível Ele apunhalava aqui Na parte do ombro E atravessava as pessoas E atingia o coração Os órgãos vitais É isso mesmo Essa aqui é uma cartucheira Utilizada por Lampião Aqui está o coldre Coldre do parabelo Que ele usava E aqui Onde se usava balas Deixa eu só virar aqui Para fazer uma gentileza Aqui Há Cinco balas De fuzil Que era a carga Do fuzil Mauser Da época Então havia cinco balas Aqui que já vinha com pente Ele tirava e botava E aqui mais adiante Deixa eu ver se eu acho aqui São outras Outras cartucheirinhas Que vão a cinco balas Usadas pelo fuzil Mauser Mais adiante aqui Balas sobressalentes Devem ser balas De calibre Maiores Que ele usava Para outros Outro tipo de arma E aí que veio O lugar da bala Sim Agora vamos ver O lugar da bala Porque eu não lembro onde é Aqui Então Uma bala Supondo que Lampião Estivesse Só um pouquinho Professor Deixa eu virar aqui Supondo que ele estivesse Vestido com a cartucheira Nessa posição Então a bala Atingiu aqui Onde eu estou com ele E traspassou E foi acertar Esse segundo tiro Possivelmente No coração Então Isso Lampião caiu Nessa ocasião E depois Recebeu mais um tiro Na cabeça Dado por um soldado De volante Que o soldado Afirma isso Em depoimento Então Não se sabe Se ele morreu Quando caiu Imediatamente Após os dois tiros Ou se posteriormente Com um tiro Na cabeça Então Sim Uma coisa interessante De mostrar É o apito Lampião Costumava comandar Os seus cangaceiros Mesmo com o apito Isso Apitando Dando ordens Com o apito Como faziam os militares Antigamente Não é isso? Muito bem Está aqui Ativado No Instituto Histórico Sob a guarda Do nosso grande Guardião da História Professor Jaime da Tavila Passadas oito décadas Da chegada Do acervo Cangaceiro Ao Instituto Histórico Nossa produção Convidou o perito Criminal Vitor Portela Para examinar O punhal E as cargucheiras Usadas por Lampião Na manhã fatal Do ataque Ao covil Do grupo Bandoleiro Na mesma ocasião Também foram Periciados Os Bornais A intenção É esclarecer A luz da ciência forense Dúvidas Sobre os tiros Que liquidaram O rei do cangaço E sua rainha Já que até hoje Versões contraditórias Persistem Sobre a forma Em que Angus morreram Declarações Dadas ao longo Dos anos Pelos policiais Volantes Que participaram Do combate Apontam o soldado Honorato Honoratinho Como autor Do tiro fatal Que abateu Lampião Entretanto Nesse ano De 2018 O escritor Frederico Pernambucano De Mello Afirma Em seu novo livro Que o chefe Cangaceiro Foi morto Apenas por um tiro Que o acertou Próximo Ao umbigo Disparado Pelo soldado Sebastião Vieira Santos Conhecido Como santo O mesmo Que teria Decepado A cabeça De Lampião Ainda sobre A emboscada De Anjico O cabo Panta Panta De Godoy Deixou Para a história Depoimentos Em que afirma Ter acertado Maria Bonita Com dois tiros De fuzil O primeiro Lhe teria atingido A barriga Ao tentar fugir A cangaceira Recebeu um segundo Balasso Nas costas Ainda de acordo Com o militar Ele próprio Degolou A companheira De Lampião Ainda viva E é justamente Nesse contexto De informações Controversas Que a perícia Será fundamental Para que todos Quantos se debruçam Sobre a fascinante História Do cangaço Possam tirar Suas conclusões No próximo E último capítulo Desta série Você vai conhecer O resultado Da pesquisa Forense Feita nas vestes Que Lampião Usava No dia de sua morte E que mostram As marcas de bala Que o atingiram Não deixe de ver Para tirar As suas próprias Conclusões Sobre os mistérios Que ainda restam A respeito Do tiroteio Em Angico Até lá